Arranca daqui sensivelmente meia hora, a Cimeira Extraordinária para debater o Orçamento Comunitário até 2020, uma discussão que promete ser acesa entre os 27. No meio da crise, os países mais ricos não querem contribuir tanto, não querem pagar tanto para a União Europeia e os mais frágeis, ou também os mais pobres, como Portugal, pedem mais ajuda. Oficialmente, a Cimeira Extraordinária só arranca ao início da noite, mas os chefes de Estado da União Europeia estiveram todos em Bruxelas em trabalhos de bastidores. Em cima da mesa, há discussão do Orçamento da Europa para os próximos sete anos. A Comissão propôs que fosse fixado o valor em 1.091 mil milhões de euros, mas Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu, reduziu o valor em 80 mil milhões de euros. É esta a proposta que vai à discussão dos 27, marcada por fortes desacordos. Os países em dificuldades pedem o aumento das verbas, os mais ricos querem maiores cortes. Nós não precisamos muito mais dinheiro, mas também não provavelmente muito menos. Nós trouxemos as decisões sobre as decisões da União Europeia, que agora é adequado para financiar. Nós não aceitaremos soluções que consideramos inacessíveis. Nós estaríamos, naturalmente, dispostos, também depois de esta sessão, se não chegará um acordo, a trabalhar em modo construtivo, mas nós teríamos o mesmo rigor que estamos demonstrando nos próprios. Não, eu não estou feliz. Estas negociações são muito importantes. Certo, em um momento em que estamos fazendo decisões difíceis em casa, sobre o gasto público, seria bem errado. É bem errado para haver propostas para o gasto de gasto emissão na União Europeia. Então, nós vamos negociar muito bem para o gasto de gasto emissão na União Europeia. E para o gasto de gasto emissão na União Europeia. A posição do primeiro ministro Cameron, a posição do governo do UK, a posição do governo de gasto emissão ou de gasto, não é o começo da negociação. É mais ou menos um ultimo. Então, eu acho que isso vai ser muito difícil. A União Europeia quer um objetivo, mas podemos precisar de mais uma outra etapa. E nesse sentido, a União Europeia vai trazer muito construtivo em discussão, mas também vai ter seus interesses. E isso significa, para nós, principalmente em tempos de gasto emissão em toda a Europa, precisar de gastos emissão não são tão altos. Minha ideia é sempre que você tem o gasto de gasto emissão. E se você tem o gasto emissão, você tem o gasto emissão que você tem o gasto emissão. Mas você tem o gasto emissão? Eu tenho emissão de gastos emissão. Em todos os gastos emissão, eu tenho sempre um gasto emissão. Mas emissão, eu tenho o gasto emissão. Passos Coelho já colocou a arma em cima da mesa. Isto é, já avisou que vai bloquear a proposta caso vá avante o corte no orçamento plurianual, pois Portugal correria sério risco de perder muito dos fundos estruturais vindos da Europa. O primeiro-ministro desdobrou-se em encontros bilaterais para conseguir apoios. Reuniões com Hermann Van Rompuy, Angela Merkel e François Hollande, entre outros. Para além disso, juntou-se em Bruxelas aos chamados Amigos da Coesão, o grupo dos países mais frágeis da Europa que recusa qualquer corte nas verbas comunitárias. Pedro Alves e Nuno Encarnação são convidados a estar em foco. Obrigado, Anos, pela vossa presença. Senhor Portado de Nuno Encarnação, começo por si. Por que é que PSD, e neste caso também CDS, não conseguiram ter uma posição conjunta com o maior partido da oposição nesta matéria quando a tradição dos últimos anos tem sido esse largo consenso que obviamente só beneficia o país? Não conseguiram do ponto de vista técnico. Eu acho que no espírito, acho que qualquer um dos partidos, PSD, CDS e PS, têm um princípio comum, aliás, de rejeição deste orçamento pré-apresentado na União Europeia, que de facto é um orçamento que não nos serve, não nos serve a Portugal nesta altura, da maneira como ele é feito e como ele é apresentado. Isto faz lembrar aquela história do homem rico ao homem pobre, em que o homem rico quer mandar no tal homem pobre e que não pode ser assim. Tem que haver aqui alguma equidade, tem que haver aqui algum espírito. Se Portugal tem feito um sacrifício imenso naquilo que nos é pedido, e de facto temos-nos portado como um aluno exemplar, a Europa não pode de um momento para o outro, por força dos países mais ricos, fechar por assim dizer, apertar ainda mais a torneira, isto é, não dar uma fase destas decisiva, em que o país tem feito um reajuste extraordinário à custa das pessoas, sobretudo à custa das pessoas, e do emagrecimento do Estado, por assim dizer. Não pode a Europa perspectivar um futuro que aperte ainda mais do ponto de vista financeiro para aquilo que é vital para o funcionamento da economia do país, para o restabelecer a normalidade neste país, para o crescimento deste país. É impossível qualquer um de nós aceitar isso. Eu tenho certeza que o PS partilha exatamente também deste discurso, depois com pormenores obviamente diferentes, mas não há nenhum partido deste, por isso é que eu digo que do ponto de vista técnico não foi possível acontecer isso, por uma questão parlamentar. Por preciosismos... Por questão parlamentar, acho que não. Mas do ponto de vista prático, acho que qualquer um de nós está emboído deste espírito, que é o de rejeição liminar deste orçamento que é apresentado nesta altura. Acho que não é um orçamento justo, não é um orçamento correto que a Europa apresenta, e por isso estão todos reunidos precisamente para termos, espero que tenhamos boas notícias, aliás o primeiro-ministro reagiu logo de imediato sobre estas matérias, em luta em prol dos portugueses e daquilo que é este Portugal que quer sair desta crise. E este consenso, pelo menos aqui numa base mínima, numa plataforma mínima, não poderia justificar uma declaração conjunta em que eventualmente até poderia reforçar o governo português nas negociações duras? Bom, acho que há aqui três níveis diferentes que vão todos bater à porta do orçamento. Um que tem a ver com este, eu acho que aí de facto é claro, e as declarações públicas dos últimos dias de ambos, de ambos os partidos, dos três partidos até se quisermos, no limite até de todos os partidos, têm sido claras no que diz respeito à rejeição deste modelo. Claro que quem está mais comprometido com o projeto europeu e que tem sempre apresentado uma visão construtiva e, enfim, abraçando, tem uma autoridade diferente também para falar sobre o assunto, mas fundamentalmente a primeira dificuldade tem a ver com esta perspectiva que a peça espelhou de forma bastante clara, que tem a ver com a tensão entre os países contribuintes líquidos e aqueles que os não são, quanto à necessidade de manter pelo menos congelado ou até reduzir significativamente o orçamento. Portanto, aqui estamos perfeitamente de acordo. Estamos perfeitamente de acordo também quanto a tudo o que respeita ao recuo quer da política agrícola comum, quer da política de coesão, que são os dois principais alvos de... Que é uma dupla penalização para o nosso país, eventualmente. Precisamente que, no nosso caso ainda, penalizar-nos-ia mais do que em relação a outros parceiros, tendo em conta ainda que nós estamos na situação conhecida de, enfim, atravessarmos o período de execução de um morado e, portanto, temos mais razões até pelas quais a manutenção, se não mesmo o reforço da dimensão da coesão, seria fundamental. Portanto, este é um aspecto que eu acho que é comum a todos e, enfim, pode não ter transparecido uma declaração conjunta em sede parlamentar, mas isso, de facto, não foi possível regimentalmente. Mas não esconde uma outra dimensão, portanto, dos tais dois outros níveis, em que, de facto, há hoje mais diferenças do que havia entre o PS e o PSD e o CDS. Que tem a ver, em parte, também, incontornavelmente com a forma como se está encarado o ajustamento e a execução do memorando. Porque o PS tem advogado, enfim, desde o início do mandato do secretário-geral, e de forma bastante clara, que é necessária uma inversão de rumo à escala europeia, sem a qual nós não conseguiríamos resolver os nossos problemas. E que passa, em grande medida, até, precisamente, por esta questão do orçamento. Por isso é que, na resolução que o PS apresentou, e depois foi tal que não pôde ser votada, se focava, particularmente, a necessidade de reconhecer, no orçamento da União Europeia, um instrumento de política económica fundamental que está a ser subaproveitado. Uma das propostas, digamos, de moderação, se quisermos, é a proposta que a Alemanha tem apresentado, intermédia, se quisermos, que é de manter o financiamento em cerca de 1% do PIB europeu. Que é, particularmente, insuficiente da perspetiva de quem olha para estas questões e para estes problemas, querendo mais reforço dos instrumentos disponíveis. Não seja só os eurobonds, mas que é uma medida defendida pelo PS, pelo Partido Socialista Europeu e, enfim, cada vez mais Estados do contexto europeu, mas que necessita de ter algo de suporte que seja mais do que 1% do PIB da União Europeia. Ou seja, há vários argumentos pontuais, conjunturais, que têm a ver com não recuar o nível de investimento nos países em maiores dificuldades. Mas que também traduz uma dimensão filosófica, se quisermos, de abordagem estratégica em relação à União Europeia, que careceria de uma leitura diferente e de um reforço muito significativo do orçamento para evitar problemas maiores e para, de facto, dotar dos instrumentos que faltam à União Europeia. Tal como defende, de certa forma, a Comissão Europeia. Como defende a Comissão. A Comissão Europeia. para, eventualmente, ser um fator de financiamento da reforma do Estado. E, portanto, aí leva-nos a um outro nível do debate que conjuga a componente europeia com a componente nacional. Eventualmente, a ideia de que os fundos estruturais podiam ser utilizados para, entre outras coisas, pagar imunizações a funcionários que se quisessem reduzir. E, obviamente, isso é que me parece também estar a contaminar um debate no qual se quereria a maior unanimidade possível. No quadro daquilo que é, parece-me também, e aqui também vai haver, estou de acordo, algo em que estamos de acordo, que é salvaguardar, pelo menos, aquilo que são os níveis de financiamento atuais e que muita falta nos fazem. Ainda para mais, na linha do que foram, as opções tomadas recentemente. Reduzir a compartilhação nacional, tentar potenciar um uso melhor dos fundos estruturais, especialmente numa fase em que não há outra fonte possível para investimento público. E, portanto, devíamos nos ter concentrado nisso. E, portanto, ter evitado contaminar um debate importante com uma discussão que começa agora, e começou de forma acidentada e pouco clara, quanto à eventual reforma do Estado, a refundação do Morantes, sabemos-lhe o que quisermos, mas em que estamos numa fase particularmente embrionária... Se a reforma do Estado é das mais claras que é? Não, não é de todo. É das mais claras que está... É claro que está na agenda, isso não haja dúvida. Está na agenda e com valor. Ele ficou na agenda e com valor indicado pela Troika. Mas, e agora, enfim, é um desvio, mas já agora, mas parece-me por razões erradas. Ou seja, nós estamos a pensar a reforma do Estado não por razões estruturais, e era importante pensar-se... Não, também por razões estruturais. É fundamental serem razões estruturais com ela. Não, não, só com raciocínio. Ou seja, o que nos está a impelir não é a necessidade de, de facto, ter um Estado mais eficiente, capaz de dar resposta aos desafios demográficos, às dificuldades de sustentabilidade do Estado Social, etc., etc., que devia ser um debate que deveríamos e que temos que fazer, naturalmente, e é para isso que o país está disponível. Não, nós estamos à espera. E não confundi-lo com... Estamos à espera da vossa participação. E não confundi-lo com algo que está a aparecer de forma perfeitamente conjuntural, como uma resposta para se ir a obter mais 4 mil milhões de euros de cortes, faça uma estratégia de execução, de ajustamento e de execução do memorando de entendimento que está a falhar e, portanto, é que o memorando está a agravar o efeito recido e, portanto, é necessário buscar mais onde cortar. Não é essa a perspectiva, Pedro. Porque se essa não fosse a perspectiva... E esses 4 mil milhões não é essa a perspectiva. Mas, oh, Nuno, se essa não fosse a perspectiva, a questão tinha sido colocada em cima da mesa quando foi anunciado o memorando em fases anteriores. E a questão da sustentabilidade é uma questão que nos acompanha na última década. E aí, acompanha-nos a nós, acompanha-nos ao resto da Europa. Mas, fundamentalmente, porque é que aceleramos e porque é que a colocamos desta forma, enfim, tendo até uma meta dura e cega dos 4 mil milhões, precisamente, porque, ao contrário do que era expectável, o efeito recido de todas estas medidas foi muito maior do que o esperado e, para se conseguir fazer esse ajustamento, temos de descobrir mais de 4 mil milhões de euros para cortar. O que, de certa maneira, é a pior forma de iniciar uma discussão que se quer racional e estruturada e de longo prazo, ou seja, que pense o Estado, para lá do fim desse estado. Mas é um debate inevitável ou não? Não, o debate, neste momento, enfim, por força do que a Troika até esta semana veio dizer, pela força com a qual o Governo quer colocar em cima da mesa, ele é incontornável no sentido em que está, usando outra vez a metáfora do elefante, no meio da sala, porque cá temos o Dumbo, que está no meio da sala, nada a fazer, e, portanto, tem que ser abordado. Mas, em termos estruturais, não considero que ele deveria ser... Em termos estruturais, mas é o que eu também estava a dizer. É importante, obviamente, refletir sobre tudo isto e pensar como é que, num quadro de normalidade e também no quadro de excepcionalidade em que estamos, lidamos com a necessidade de reformar o Estado. Agora, eu acho que é perigoso confundir o quadro de excepcionalidade em que estamos com o quadro de regresso à normalidade em que queremos estar. Ou seja, ainda que se possa ter que admitir, como se tem vindo a fazer, como o próprio memorando enquanto resposta traduz a necessidade de fazer ajustamentos até conseguirmos repor a normalidade, não podemos é confundir uma coisa com a outra. Voltando aqui... Só para concluir... Sim, sim. E por isso é que era muito importante que neste plano europeu fosse claro que há uma estratégia europeia para o regresso à normalidade. E esta semana, e já no final da próxima, tivemos mais um sinal de que esta estratégia levada, conduzida nos tempos em que está a ser conduzida, poderá mais uma vez ser a redundar numa estratégia de dominó. Isto é, já temos também a França a sofrer consequências quanto à sua descida de rating, temos já também alguma pressão não comparável às dos restantes países do Sul a ser colocada em relação aos Estados que estavam à partida e à cabeça fora do quadro das preocupações. E, portanto, era um momento excelente neste momento, neste Conselho Extraordinário, para a União Europeia, efetivamente, em vez de fazer mais uma cimeira histórica, por acaso perdeu-se um bocadinho a tradição de fazer cimeiras históricas todos os meses. Cimeiras decisivas e históricas. Já passou esse argumento. Uma vez que não há essa pressão para essa cimeira ser decisiva e histórica, era uma ótima oportunidade para ser uma cimeira decisiva e histórica percebendo isso. Pedro, antes de passar a palavra ao Nuno, como é que o Partido Socialista pode acusar o Governo de não defender corretamente os interesses de Portugal na Europa neste aspecto específico do orçamento, quando o próprio Primeiro-Ministro ameaçou a votar o orçamento? Porque o orçamento da União Europeia não cai de paraquedas no meio de um debate e, de repente, é, digamos, o alfa e omega todo o debate europeu. Ou seja, o Governo tem um histórico de conduta em relação à discussão das questões europeias, nas quais, infelizmente, da perspectiva do PS, tem alinhado de forma muito clara por uma determinada leitura do que são as necessidades e a forma e a estratégia de sair das crises. E deve dizer até que, neste caso, até a Alemanha nem é dos intervenientes mais radicais neste momento. Neste momento, o maior radicalismo, por um lado, enfim, há duas nuances. Por um lado, temos Cameron com um problema histórico e crónico de, enfim, negociações orçamentais do quadro do Reino Unido, que já é antigo, portanto, mas que, obviamente, é problemático e, depois, fundamentalmente, temos a Holanda, temos a Suécia, também com particulares reservas e a Alemanha, neste contexto, até oferece uma solução de tentativa. Ou seja, há aqui uma tentativa de meio termo e de tentar equilibrar, pelo menos assegurar a manutenção, porque também há a perspetiva. Acho que é fruto desta visita da Sra. Merkel a Portugal. Mas a visita da Sra. Merkel a Portugal, houve uma coisa que não passou em termos de comunicação. Se calhar das conversas com o Presidente da República. Por exemplo, a Sra. Merkel, na conferência de imprensa, disse algumas das coisas que, se calhar, o Governo poderia ter prestado maior atenção. Ou seja, no que foi, por exemplo, o diagnóstico da crise. No que foi o diagnóstico da crise, a leitura usual de vivemos todos de forma muito excessiva acima das nossas possibilidades, não tinha tradução no discurso do que a Sra. disse, porque ela, de facto, fez referências, nomeadamente ao facto de, a certa altura, se ter apostado uma estratégia de responder à crise com muito investimento público, o que agravou significativamente as dívidas. Ou seja, há aqui o reconhecimento de que houve um percurso europeu que não estava a funcionar e depois se mudou de percurso e se gerou dificuldades. Eu acho que não se tirou a eleição certa. E é verdade, seja dita que o governo do Engenheiro Sócrates, numa primeira fase, foi vítima disso, porque foi impulsionado por isso. O Engenheiro Sócrates é vítima de tudo isto que tem acontecido nos últimos anos. Nem pela boca da chancelera, neste ponto particular. Talvez. Eu começo a ter pena até do Engenheiro Sócrates, já, com esta frase. Mas diga só. Eu ia dizer, bom, independentemente dessa questão que, de facto, se não se chegar aqui a um consenso em Bruxelas, é mais um péssimo sinal que se está a dar para os investidores e todo o esforço que está a ser feito aqui em Portugal pode cair por terra por este motivo à parte. Eu não acredito que não haja consenso que as coisas não vão terminar bem. Quer dizer, é impossível a Europa, numa fase destas, dar-se ao luxo de não se entender a 27. Quer dizer, é impossível isso acontecer. É datar tudo por terra, como dizia bem, e não prever um futuro que aí vem, que é um futuro que vai ser muito duro nos próximos dois, três anos, com períodos recessivos enormes, com quebras de todos os países europeus, daquilo que se prevê, e que é preciso, de facto, uma união grande e uma coesão grande de todos os países, e que é preciso... Isto é a mesma lógica do que acontece aqui em Portugal, quando nós temos os cortes e nós temos que fazer estes cortes brutais e que vão continuar a existir, aliás, os tais 4 mil milhões que estão à cabeça, previstos para os próximos tempos. Mas é, se a única maneira de nós termos e podemos fazer tudo isto é quem tem mais recursos tem que emprestar ou tem que cobrir aqueles que têm menos recursos. É esta a lógica que tem que imperar, e que impera hoje em dia em Portugal, que foi o que se tentou fazer, e que tem que imperar na Europa neste tipo de orçamento que vem. Não há outra forma de o fazer. Os mercados estão fechados, não há financiamento externo. Por isso, só com uma entreajuda, do ponto de vista familiar da União Europeia, é que é possível nós irmos a qualquer lado. E tenho a certeza que, por mais que haja estas divergências, estas discrepâncias naquilo que é os entendimentos entre os países mais ricos e mais pobres, e aqui destaca-se a Alemanha, que já não é aquele bicho-papão que pintavam há um ano atrás ou há dois anos atrás, a oposição normalmente fazia isso... Dependerá da fonte também? Dependerá da fonte? Não, não é. A esquerda mais à esquerda, por assim dizer, apontava a senhora Merkel com o mal de todos os maus. E hoje percebe-se até que a senhora Merkel tem uma posição, está a ter uma posição mais equidistante, está a ter uma posição mais de pêndulo entre todos e de união daquilo que é a União Europeia. Aliás, a senhora Merkel hoje percebe mais do que ninguém que é importante que esta união se mantenha, tem feito todos os esforços para um país que nós considerávamos provavelmente perdido, que é a Grécia, e tem feito estes esforços grandes, aliás, como a grande... Esforços ainda não estão a correr muito bem. Não, mas tem feito todos. Diz respeito a esta fase final de... Certo, mas tem feito... A da Alemanha não se pode apontar nada disso nesta altura. Eu não sou para o Alemanha nada disso. Eu não posso dizer que é uma inversão grande... Eu não subscreveria inteiramente essa leitura pelo seguinte. Isto bem, eu acho que, de facto, há uma preocupação em ter o debate europeu no centro e evitar um meltdown no quadro destas negociações. Só que, ainda assim, eu acho que, e volto a dizer, não acho que a Alemanha tenha qualquer intenção imperial de expansionismo económico por essa via. Acho que isso é uma leitura errada das preocupações alemãs. E as preocupações alemãs são fundamentalmente preocupações de sustentabilidade do seu Estado social, de sustentabilidade da sua prosperidade. Mas, nesse sentido, por força depois da pressão eleitoral também, do eleitorado sobre a chanceler Merkel, leva a que não retire as eleições completas daquilo que é a linha de raciocínio que muitas vezes segue de forma mais acertada. Por exemplo, este raciocínio que está a ser seguido em relação à negociação orçamental, parte de pressupostos corretos. Isto é, que não pode haver um recuo completo porque é necessário mecanismos, incentivos, etc, etc. Mas, se aplicada como deveria ser também à forma de resolver os problemas das zonas que estão, de facto, ainda sob maior pressão, nomeadamente aquelas que foram objeto de intervenção, esse raciocínio significava outro tipo de abordagem não estritamente austeritária e não estritas, vamos lá ver, volto a dizê-lo, não significa que isto não tenha que haver com a consolidação orçamental, mas tem que ser acompanhada dos instrumentos para o crescimento. E aqui estamos a salvaguardar o mínimo possível, aqui no orçamento da União Europeia é o mínimo inultrapassável. Este não do Sr. Primeiro Ministro. Claro, mas se o Primeiro Ministro disse que sim é isto, era inconcebível, porque ele próprio sabe que necessita de instrumentos. Agora, eu acho, e aquilo que o PS tem procurado vir a demonstrar ao longo do último, portanto, desde este período em que houve necessidade de isso que estavam memorando, é que aquele pouco de investimento e de estímulos à economia que sobram não chegam. E, portanto, face às necessidades de assegurar, por um lado, contenção e equilíbrio orçamental, o resto não chega, e não chega porque as respostas que poderiam ser dadas, neste momento não dependem de nós, dependem do contexto europeu, não são suficientes. E aí que, enfim, não quero adorar, mas vou dizer-lhe clamorosamente se quisermos, a estratégia da chanceleria de Merkel falha porque é insuficiente, ainda que até em certos momentos de maior lucidez se perceba, bom, aqui é mesmo incompreensível se recuarmos. Mas, de facto, o problema está até uns quilómetros mais à frente porque já se recuou ou não se chegou a avançar tão longe quanto seria necessário para evitar a situação muito dramática em que, por exemplo, a Grécia se encontra, que se não tivesse tido o ritmo de execução e a violência na sua implementação que teve, eventualmente, se calhar, a economia grega não tinha sofrido a desaceleração que sofreu. E o mesmo hoje é aplicável à nossa. Isto estamos a ver. Nós não partíamos de um ponto tão difícil como a Grécia. Não tínhamos a economia estruturalmente tão difícil. Se nós ainda não tivéssemos que emagrecer ainda mais o Estado, aliás, como toda a gente já provou, quer dizer que já tudo passou... Não, não, não. Eu acho que isso é um pressuposto que não está provado, não está inteiramente demonstrado. Isto é a ideia de que, resolvendo e emagrecendo o Estado, os problemas ficariam resolvidos. Ficariam envolvidos que não ficam. E sabemos que até fevereiro temos que apresentar algo que reformou o Estado e que, de facto, tenha uma despesa que diminua em 4 mil milhões de euros daqui para a frente. Por isso é perigoso até nós falarmos num abrandamento da austeridade, naquilo que é tudo, daquilo que são tudo rosas. É impossível. Perigoso é esta estratégia de estarmos a cair dos... Estamos a cair no exercício de 50 andares abaixo. Estamos no andar 20 e, de facto, as coisas estão a correr bem. Portanto, ainda não nos estatulamos no chão. Isto é quase aquele exercício que o Pedro falava no Dumbo e aquela imagem do Dumbo não cabe dentro do Mini. Ou seja, um Estado que tem mais despesa não pode viver eternamente assim. Mais despesa do que receita. Isto é um exercício muito simples de fazer. Mas é um exercício simultâneo. Agora, se me permite, é um exercício de emagrecer o Dumbo sem o tornar anorético e é um exercício, ao mesmo tempo, de não transformar aquilo que era. E dar-lhe asas para o Voar. E dar-lhe asas para o Voar. E não transformar um Clio no Mini. Ou não transformar um Megano para sair daqui. Não transformar um Megano no Mini. Enfim... Não queria solicitar um Clio... Não, mas isto... É preciso, mas é... Não é maneira real nesta questão. Quer dizer, perceber que ainda há muito por fazer. Ainda vão haver mais sacrifícios. O ano de 2013 vai ser tremendo. Tudo isto não acaba aqui, aliás. Tudo isto não funciona. Eu acho que o drama principal é que... Vejamos... Eu até conseguiria... Vamos lá ver. Há diferenças ideológicas. Há maneiras diferentes de resolver os problemas e tudo isto é aceitável. Agora, há uma fase a partir da qual... Enfim, quando a estratégia é minha e eu vejo que ela não funciona, em que tem que se ponderar, efetivamente, a inversão. Mas qual é a estratégia? É aumentar a despesa? Não é aumento da despesa. É não... É não cortar de forma cega e contraproducente na despesa dos 4 mil milhões. Eu sei que se vai fazer um debate agora. Aliás, que toda a gente quer fazer um debate... Mas se a meta está previamente fixada... O Partido Socialista é que é um bocado tímido neste debate mais uma vez. Mas se a meta está previamente fixada, Nuno, se temos já 4 mil milhões para cortar... A meta é contabilística. A meta é contabilística. É contabilística, mas tem um impacto económico multiplicador, neste caso ao contrário. Não, mas a meta... Vai ter um impacto devastador. É uma questão de contabilidade financeira. Ponto final, parágrafo. E o impacto económico destes 4 mil milhões? Se eles passarem pelo emprego público... Mas aí está a arte e o engenho de cada um de nós para tentar ver como é que é possível fazer este desenvolvimento. Mas a arte e o engenho, apesar de tudo, têm limites, e é os limites da realidade que a economia consegue suportar. E se retirarmos mais 4 mil milhões da economia, num quadro de uma área que até estava, eu ia dizer mais preservada, mas preservada só no que diz respeito à sua estabilidade. Eu não gosto de ter um espírito rotista. Não é de rotismo. Não é de qualquer diálogo. É de alteração da estratégia. Não é de qualquer diálogo ultimo. Não é algo que se faça, consegue-se arranjar soluções. Eu só vou dar um exemplo. Este orçamento de Estado entrou na Assembleia da República no seu prazo estipulado. O PSD e o CDSPP apresentaram 97 propostas de alteração ao orçamento a bem das famílias portuguesas, para aquilo que estava inicialmente previsto. Por isso tiveram mais um mês para pensar, tiveram mais um mês para refletir, tiveram mais um mês para apresentar propostas que provavelmente... Independente de muitas delas não terem sido aprovadas pelo Ministro das Finanças. Mas senhores, temos mesmo que terminar de um... Peço desculpa. Sim, sim. Na próxima semana termina o seu raciocínio. Amanhã outro filme estará em foco.